E aí pessoal, voltando com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Easy New do Barroso que já tá virando o canal do Ico Barroso, né pessoal? Porque eu estou, assim, muito animado com essas trollagens, sabe? Porque essas trollagens que eu tô fazendo com o papai tá dando muito certo, muito certo mesmo. Né, Gabrielzinho? Eita, o cabelo sumiu, foi? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou fazer uma trollagem épica com o papai. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E vai envolver a mamãe, viu? Pessoal, olha a minha foto do papai e minha. Ó, que lindo. Tá focando, bora. Dia dos pais. Pessoal, se vocês estão animados pra essa trollagem, já deixa bastante... LINE, inscreve no canal, tem um sininho. Bora, 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 bora. Eu só sei que eu tô muito animado pra essa trollagem, né? Porque, pessoal, sim, papai, ele tava com a mania de trollar a gente, né? Fazer aquelas trollagens que a gente pensa que é verdade, que a gente fica receoso, né? Bora, vou comentar com a mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi. Que é essa doquinha? Tá fazendo uma visita pra mamãe? Mãe, eu tenho uma proposta muito boa, sabe? Proposta? Uma proposta, sim, que a senhora amou fazer. Uma coisa que a senhora amou fazer. Trollagem. Trollagem. E a trollagem que eu tava planejando era... A senhora... A gente gosta de falar o papai. O papai nem tá aqui. A senhora caiu no chão. Eu caiu no chão? A senhora vai dizer que a senhora caiu no chão, se machucou. A gente vai ligar o papai quase chorando assim. Papai, papai, papai. Papai, papai, papai. A mãe se machucou, a mãe se machucou. Aí a senhora vai dizer que perdeu os pontos, vai dizer que aconteceu um bocado de coisa. Gente, deixa eu alinhar aqui a ideia do Igor. Espera ainda. Tu vai... Tu tá com a ideia de dizer que eu vou cair, aí tu liga lá pro teu pai pra dizer que Igor... A senhora caiu. Isso. Pelo amor de Deus, teu pai vai passar mal. Mãe, mas você não é qualquer chão. Tem que ser na cama, enfim, que a senhora tinha caído e aí foi pra... Não, mas é melhor na cadeira, pra ficar menos assim, né, você da cadeira. Tem uma coisa que o pai vai ficar nervoso demais, gente, porque o Nildo, ele tá me acompanhando desde a cirurgia, não saiu de perto, de jeito nenhum. Eu acho que é a primeira vez que ele tá aí na casa da vovó Graça, porque ele não quer me deixar só. Ele fica preocupado, né, porque tudo eu preciso de apoio. Olha aqui, ó. Tá com 10 dias, 12 dias da cirurgia ainda, então eu preciso ter repouso, né. E pessoal, a gente tem que aproveitar quando o papai sai, porque o papai, ele não sai tanto, né. Por causa da mãe, aí a gente tem que aproveitar esse momento. E eu já vou ligar pra ele, porque a gente tem tudo pra ser extra. Você sabe que você vai aceitar? A senhora ainda não aceitou? Não, filho, eu tô nervosa, porque teu pai, eu tenho medo dele, sei lá, vir até ali na velocidade grande, porque ele é muito preocupado. Aceita ou não aceita, Gabriel? Eu aceito ou não aceito? Mãe, eu só tenho que aceitar, mãe. Uma trolagemzinha assim, ó, pra ser a volta da senhora pro canal com chave de ouro. Eu aceito. E eu, aceito ou não aceito? Aceito. Tem que aceitar, mãe. Tá bom, eu aceito. Olha aí, Igor, mas ó, vou te dizer uma coisa, viu? Não vai dizer que a ideia foi minha, que realmente não foi, não me comprometa. A ideia foi de todo mundo. É, foi de todo mundo, foi de todo mundo. Pois é, ei, então eu fico aqui mesmo ou eu vou pra ali? Não, tu tem que me ajudar a levantar, eu tô muito bem. Não, eu vou dizer que a senhora já tá aí, que deu tudo certo, que eu levo até a senhora. É. Presta atenção, vamos combinar. Tem uma cadeira de madeira ali, né? Ela bota a cadeira virada. Não, a cadeira de madeira. Tu coloca a cadeira como se tivesse realmente caído da cadeira e diz que tu me auxiliou a trazer pra cá pra eu sentar aqui, tá bom? Sim, a senhora fica... Não, Gabriel, eu preciso... Pera, 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 pera. Bora, bora. Pessoal, eu vou, já vou preparando aqui, né? A cadeirinha. Cadeirinha, cadeirinha. Eu vou deixar... Mãe, eu deixo ela como, a cadeira? Eu deixo ela assim, pro lado, tipo, tombada ou ela toda virada assim, de cabeça pra baixo? Hã? É, né? Sim, pera aí. Ai. Show de bola. Calma, 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 calma. Não, começa a ligação. Porque se a senhora, se for a senhora que for falar, vai ficar muito suspeito, entendeu? Tá. Então você fala. E eu já vou deixar a câmera aqui, gravando a gente. Será que dá pra me ver direitinho? Dá. Dá pra ver, dá pra ver. Ó, pessoal, já deixo bastante like, tá? Dá pra pegar tua mão aí, filho? Não, tá tranquilo aqui. Ó, pessoal, deixa muito like. Dá bastante like, se inscreve aqui no canal e deixa mais ideias. O Igor tá ficando... Dá pra ver a câmera, você tá dando pra ver o Igor? Tá dando pra ver direitinho? Tá dando só pra ver... É... O Igor. E a mamãe, dá pra ver não? Dá, 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 dá. Ah, então vai ser desse jeito também. Tá dando pra ver tudo aqui, mãe. Show também. Pessoal, deixa like no vídeo, se inscreve no canal e deixa ideias, tá bom? De outras trollagens. Tá dando pra ver o Igor? O Igor... Tá dando pra ver a mamãe e o Igor. Show. Pronto. Então, agora, o Gabriel, silêncio. Quando o Igor tiver na ligação com o papai, tu fala. É, papai, vem logo, porque eu acho que a mãe pode estar machucada. Ó, tu vai falar que acha que eu quebrei algum ponto, tá bom? Algum coisa assim. Não, a senhora vai exagerar. A senhora vai exagera. Peraí, deixa eu colocar assim. Ai, se ele vai ficar... Pessoal, é sério. Essa trollagem vale muito like de vocês, viu? E também... O Igor tá contrando a vida dele risco. É, não, brincadeira. Ô, pessoal, deixa muito like pra gente bater. 40 mil milhões de inscritos! Não esqueça. Deixa o nome, deixa o nome, galera. Peraí, peraí. Papai? Papai! Papai, rápido! Papai? A mamãe caiu, papai. A mamãe levou aquele e caiu aqui. A mamãe levou aquele e caiu aqui. A mamãe levou aquele e a mamãe tá falando sério. Ela levou aquele e caiu. É, eu tô... Eu não acredito não, eu tô indo aí, tô indo aí, viu? E não é pra lá, gente. E não é pra lá, gente. Tá certo, tá certo. Bem rápido, rápido. Bem rápido. Se tu falar que não é tua lá, tu vai desconfiar. Não fala essa palavra. Calma, 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 calma. Se tu falar essa palavra, já vai desconfiar. Pessoal, eu vou tentar filmar escondido, ele chegando, porque ele vai vir muito rápido. Então... Filma o final do primeiro mês, meu filho. Não, 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 não. Eu vou filmar ele vindo. Eu vou filmar escondido. Rápido, rápido. Eu acho que isso vai dar muito ruim. Mas bora. Calma. Não, eu acho que vai demorar um pouquinho, Gabriel. Gabriel, Gabriel, fica lá em cima com a mamãe, Gabriel. Tem que ficar lá em cima com a mamãe, você vai... Rápido, vai, rápido. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pessoal, eu tenho muito ansioso pra saber qual é a reação do papai, porque a gente nunca fez essa trollagem. Sendo a mamãe, né? Porque isso... Que deixa mais... Mais complexo essa trollagem. Porque a gente não fez nenhuma trollagem ainda envolvendo a mamãe depois da cirurgia dela, né? Eita, eu acho que vai ficar muito nervoso. E... Peraí, eu acho que ele tá chegando. Peraí. Não, não tá chegando, não. Pessoal, enquanto ele não chega, já vai deixando bastante lá aqui nesse vídeo, porque essa ideia, viu? Foi maravilhinda, maravilhinda, maravilhosa, maravilhudo. Porque eu sou um cara que tô tendo as ideias muito boas pra trollagem, né, pessoal? E pessoal, acho que papai... Papai tá me trolando muito esses dias e eu vou filmar aqui escondido. Eita, eu vou subir, eu vou subir. Peraí, peraí, vou subir e ver sua mãe. Porque se ele me ver filmando, vai dar a entender que é trollagem. Peraí, 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 peraí. Pai, vai, vai, vai. Calma, vou deixar a câmera aqui escondida. Pai, vai, vai. Peraí, vai, 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 tá subindo já, viu? Silêncio. Peraí, calma, mamãe, calma, meu pai tá chegando. Calma, vai dar certo. Pessoal, deixa o like e escreve no canal, porque essa trilha vai dar certo, viu? Deixa muito like e escreve no canal. Calma, 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 meu pai, você não pode bater na ela, não. Ai, eu não ganhei do meu dedo. O que não foi, filha? Machucou o que, machucou o que, meu amor? É que eu tava... Meu Deus. Não posso deixar sozinho contigo nenhum, meu Deus, só que você não é pronta para dar seu filho, pelo amor de Deus. Agora que eu fui dar uma rotinha... Apegou a água com a tua mãe, já pegou a água com a tua mãe, já. Eu vou pegar água. Pegar água com a tua mãe, pegar água pra ela do céu. Nossa, que gelé. Pessoal, deixa muito like. É, uma água que bebe. Pessoal, deixa muito, muito, muito like pra gente. E agora, eu vou tomar alguém? Não, meu pai, eu vou pegar essa hora. O senhor, porque o pessoal tá muito preocupado. Olha só, se quebrou algum ponto aqui. Como foi isso? Me controla, como foi isso? É porque eu fui andando um pouquinho, aí você tem na cadeira, aí você... Sim, a minha ajuda desobedeceu. É, aí eu... Mas por que tu faz isso, né, Zé? Por que, hein? É porque eu tava doida, eu não me levantado, eu tô fraca. Agora, o culpado sou eu. É porque, ó, eu não posso tirar um segundinho pra ir na casa da minha mãe, porque desde que ela sofreu, que eu não fui. Aí, quando eu vou, acontece que vocês dois, era pra ficar matando, é pensando. Mas como eu não vou saber se eu sair mais da gente? Pai, o pai, olha, a culpa foi de nós dois, porque a gente não ajudava a mamãe. Eu sei, mas vocês dois também são muito, assim, não tem muita maturidade. Deixa eu fazer. Deixa eu ver, ó, vem, vem, vem. Filho, tu consegue plantar, Filho? Consegue? Consigo. Tu acha que é legal chamar a enfermeira, alguma coisa assim? É, é, é. Ligar a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, o lacão, por favor. Me ajuda aqui. Me ajuda. Deixa eu deixar ela olhar nos pontos. Pera aí, que eu vou só olhar uma coisa, pera aí. Pera aí, que eu vou só olhar uma coisa, Filho. Tá tudo bem, Filho, tá tudo bem, Filho, tá tudo bem, Filho, graças a Deus, tá tudo bem. Pera aí, só um instante, só um instante, só um instante, para, para, só um instante. Pera aí, que eu vou só pegar isso aqui. Não quebrou nenhum ponto, Filho, nenhum ponto, tá quebrado, graças a Deus. Ah, não, dá não vir aqui. Deixa eu ver se tá, ai, me levantei com a sua ajuda, Marjorie. Tá tudo direitinho, Nildo? Tá tudo direitinho, Filho. Ainda bem. Você tá melhor, meu Filho? Eu já posso dizer que você acabou de cair numa trollagem. Eu, eu posso, eu, eu posso dizer isso. Eu sabia. Agora eu me ajudo a sentar, porque eu não consigo ficar muito tempo em pé, não, tá doendo ainda. Não acredito no meio. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda a sentar. Eu não acredito não, Nilsa, promoviu de hoje. É sério, eu não consigo sentar sozinha. Já tá boa, né? Já tá boa, né? Ideia do Igor. Já tá boa, né? Por acaso, né? Já tá boa, né? Eu sabia que ia dar certo, o pessoal sabia. É a câmera aqui. Mas é que ele tava nervoso. Me ajuda a sentar, Nilsa, é sério. Olha a carinha dele, pessoal. Como isso acontece comigo, Nilsa? É sério, Nilsa. Eu tô pago, gente. Eu ajudo, velho. Mas eu vim desesperar lá da mãe pra cá. A mãe tá lá, atribulada. Tinha até que ligar pra ela, porque ela ficou doidinha. Tá, amor, vou vir sentar. Tá boa, né? Tá boa. É, gente. Olha, pessoal, coloca aí nos comentários. Um rapaz. Falta 12 dias pra mamãe ficar melhor. É. Dois dias pra tirar os pontos, né? Ficou melhor. Ó, gente, é sério. Mas isso aí, isso aí, né? Pro ar, só assim, não. Eu tô aqui, pá. Eu tô aqui ruim mesmo, gente. Mas é que pode. Ô, pessoal. Olha. A ideia foi de... Doi. Foi de doi. É. Eu tô morrendo. Eu vou lá embaixo, porque eu tô com fome. Me deixa essa câmera aqui, me deixa. Quero tomar agora que você... Viu? Me é que pode, pessoal. O negócio desse. Olha aí, forjado. Tem cadeira no chão. Pessoal muito bem treinado, né? Pai, ó, pai. Isso aí, quando a gente brincou. É, né? Brincou, né? Ó, bichinha. Pô, você fica logo boa. Porque quando você ficar boa, eu vou letrolar de verdade, viu? Ó, por enquanto, viu? Você não pode fazer nada comigo. Eu não posso ter susto. Não posso ter raiva. E nem posso ter a barra. Tá tudo direitinho, viu? Graças a Deus. Eu não vou mostrar mais não, porque tem mais pra lá, né? Mas, mas deixa. Graças a Deus tá secando bem. Só o susto. Pessoal, deixa mais likes pra destrói o papai. É, é. Isso mesmo. Porque as minhas ideias são as melhores. Mas aí diminui um pouquinho, diminui a intensidade, porque eu não tenho mais idade pra isso, não. Viu? O coração veio aqui e não aguenta mais, não. Ai, ai, ai. É sério. Até o próximo vídeo. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. É, corre. Corre, vou pegar vocês, viu? Corre. Cuidado na escada, rapaz.